A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Posso te falar, não adianta só ir à igreja todos os domingos. Eu sempre falo isso e vou repetir. Eu posso deitar numa garagem a semana inteira e isso não me faz ser um carro? Amém? Eu estava conversando com algumas pessoas, elas mencionaram algumas pessoas que elas conheciam, que trabalhavam no ramo de entretenimento. Então eu perguntei, estas pessoas são crentes? Ela disse, hum, elas dizem que são. Elas vão à igreja, mas as suas atitudes... Hum, eu não sei não, viu? Isto é muito triste. Mas isto é a verdade para muitas pessoas. Elas frequentam a igreja, mas elas não vivem a vida de Deus. Por quê? Por causa da disciplina, falta de compromisso. Elas não são sérias. Elas estão vivendo como se não houvesse amanhã, mas o amanhã vai chegar. Nenhuma disciplina no presente parece prazerosa, no entanto, mais tarde, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Tem a seriedade para quitar suas dívidas? Para mim, vocês estão muito empolgados, eu estou te falando, hein? Quando Dave e eu decidimos anos atrás que íamos quitar as dívidas, nós tivemos que cortar gastos. Porque naquela época eu não tinha disciplina para gastar o que nós tínhamos. Hoje eu não sou desse jeito mais. Eu posso ter muitos cartões da bolsa, mas eu tenho consciência que precisarei pagá-los no final do mês. Você não pode viver além dos seus meios e continuar bem para sempre, mas cedo ou mais tarde vai desabar sobre você. E sabe de uma coisa? Você pode receber um milagre financeiro, é por isso que todo mundo ora. Mas não é todo mundo que vai conseguir ir a uma reunião para um milagre de quitação de dívida. Entrar na fila de oração e receber oração de algum pregador, cancelando todas as suas dívidas. E sinceramente, isso não seria bom para as pessoas fazerem isso. Eu creio que quando as pessoas, sabe, agiram pela ignorância ou elas se meteram numa tremenda bagunça, talvez por causa de alguma coisa que não foi culpa delas. Sim, Deus supera milagres e nos tira da encrenca. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Mas deixa eu te falar, não é assim que você vai viver a vida diária. A maneira de vivermos dia após dia é aplicando os princípios, semear muitas sementes boas, até superar as sementes ruins. Veja as mudanças na vida, de pouco a pouco, de glória em glória, aplicando os princípios, continuando, fazendo a nossa parte e as coisas começaram a mudar. Por favor, não me entenda mal. Quero dizer, Deus opera milagres. Todos nós já experimentamos muitos milagres em nossas vidas. Para mim, o que Deus está me permitindo fazer é um milagre, porque eu sei de onde eu vim. Mas eu acho que nós exageramos sobre milagres para a maioria dos cristãos. E nós temos pessoas que estão num ponto em que elas não querem fazer a sua parte. E você não pode abusar do seu corpo por anos e anos e anos. E toda vez que fica doente, pede alguém para limpar as mãos, recebe a cura, depois vai e abusa do corpo por mais dez anos novamente. Jesus curou aquela mulher e disse, agora vai, não peques mais para que não te suceda, a coisa pior. Quer você saiba ou não, está errado você abusar do seu corpo. A Bíblia está cheia de leis sobre a saúde, sobre o descanso, sobre o sono. As fontes na terra não estão cheias de refrigerante? Elas estão cheias de água. Agora, se eu tomo refrigerante? Claro. Não muito, mas eu tomo. Se eu bebo café? Sim. Eu bebo de duas a duas xícaras e meias por dia, mas teve um tempo na minha vida que eu não podia fazer isso. Porque eu estava numa situação tão miserável que se eu bebesse cafeína, eu teria estragado todo o meu sistema nervoso. Mas agora, depois de vários anos de cuidado comigo mesma, eu posso beber um pouco, mas sem excessos. A Bíblia diz para fazermos tudo com moderação, se eu como doces? Sim, mas eu não como todos os dias. A mensagem principal aqui é você não pode abusar de si mesmo. E o abuso está sempre ligado ao excesso. E o excesso é o playground do diabo. Você me ouviu? Eu disse excesso é o playground do diabo. Bem, sabe, eu não entendo por que não recebi o meu milagre. Bem, você está dormindo à noite? Você está bebendo água? Você está descansando? Você está obedecendo aos princípios do sábado? Você está tirando um dia para descansar e ficar desconectado? Você está fazendo alguma coisa para afastar o estresse da sua vida? Ou você gosta tanto de agradar os outros que está tentando fazer todo tipo de coisas que Deus nunca te falou para fazer só porque você não quer deixar ninguém com raiva e fica tendo ataques de nervos e tem que ir ao médico três vezes por semana? E você sabe, pelo que eu sei, nós precisamos falar sobre essas coisas aqui na igreja. Nem sempre na igreja precisa falar sobre doutrina, enquanto estivermos doutrinadamente corretos. Eu não preciso te ensinar sobre doutrinas o tempo todo, eu preciso ensinar sobre como viver. Precisamos saber viver, precisamos saber como ter bons relacionamentos, precisamos saber como ser bons exemplos, saber como atrair as pessoas para Cristo através das nossas vidas, sem ter que pregar para elas. Eu gostaria que você chegasse num ponto em que você nem precisa ir para o trabalho e tentar bater na cabeça das pessoas com a sua Bíblia, porque só de estarem perto de você elas possam dizer, tem alguma coisa diferente em você? O que você tem de diferente? Sim, isso mesmo. Agora aqui, certo, agora eu posso ouvir alguém pensar assim, mas Joyce, é tão difícil. Você não sabe com o que eu tenho que lidar e como é difícil. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo como um conselhador, conselheiro, ajudador, o mestre, o nosso intercessor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence. Agora, convicção é totalmente diferente de condenação. Na verdade, muitas vezes, quando o Espírito Santo convence uma pessoa, se ela não souber lidar com essa convicção, o diabo pode chegar por trás e pegar aquilo que Deus intenta para o seu bem, aí ele o condena com isso. Lhe colocando o fardo pesado e oprimindo você. Você precisa entender que, quando Deus trata alguma coisa na sua vida que está errada, Ele está fazendo isso porque Ele ama você. Ele está fazendo isso porque se importa com você. E a melhor coisa que pode nos acontecer é Deus nos mostrar o que está errado. Senão, saímos vagando na ignorância, espiritualmente cegos e surtos, vagando pelo deserto, dando voltas ao redor das mesmas montanhas, quando a terra prometida só depende de uma decisão, de um compromisso. A terra prometida está lá para aqueles que mostrarem seriedade no seu relacionamento com Deus. Agora, alguns de vocês podem pensar, bem, eu acho que é isso que muitas vezes acontece, eu acho que elas começam a ver a verdade e sentem que tem tantas coisas erradas em suas vidas, que elas ficam espantadas, então elas não tentam fazer nada a respeito, elas simplesmente desistem, elas pensam, bem, eu tenho um problema com a mente, eu tenho um problema com a boca, estou com dívida, minha casa está suja, meu casamento destruído, meus filhos fora de controle, eu estou com 20 quilos a mais, eu me sinto mal, eu preciso de um milagre. Então, isso foi uma das coisas que eu senti que Deus realmente queria falar nesta noite, e para aqueles que estão me vendo pela TV, pegue uma coisa de cada vez, agora me escute, leve isso a sério, o que eu quero dizer com levar isso a sério, vamos supor que você tem um temperamento ruim, tem alguém aqui que pode dizer que tem um temperamento ruim? Ok, agora, a Bíblia fala que não podemos ter um temperamento ruim, certo? Diz para sermos tardios em irar, tardios no falar, rápidos no ouvir, pois a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja, o amor não se exaspera, e eu poderia continuar, um homem que não consegue controlar o seu espírito, que significa controlar as emoções, é como uma cidade que está destruída e sem muros, e aberta para todos os inimigos, então, quando Deus lida conosco sobre a ira, e nós chegamos num ponto onde temos que encarar isso, porque essa é a primeira coisa que você precisa fazer, tomar responsabilidade, sim, eu tenho um temperamento ruim, porque nós começamos, eu não ficaria com raiva se você não fizesse isso, e eu não ficaria com raiva se você não fizesse aquilo, deixa eu te falar querido, sempre haverá alguém fazendo alguma coisa, enquanto você viver, e se não for essa pessoa, será aquela outra, ou então aquela que você nunca encontrou, mas sempre haverá alguém, que o diabo vai enviar, para tentar te provocar, enquanto você gastar sua vida, tentando mudar o mundo, para que você não fique chateado, você ficará chateado, mas quando você ficar calmo, em meio a adversidade, e você agir piamente em Deus, independente do que a pessoa faz, então você estará num lugar, que o diabo não poderá mais controlar você, então uma das chaves, é você parar, de implorar a Deus, para remover a tentação, a Bíblia diz que, que a tentação precisa vir, mas diz para você orar, para que você não caia em tentação, não ore para a tentação ir embora, ore para que você seja forte, para passar por ela, ou seja, isso não é um problema, porque você está conectado, com Deus, ok, mas digamos que, você tem um temperamento ruim, pode ser inveja, pode ser inveja de um amigo, ou inveja de um parente, ou, e, pode ser inúmeras coisas, ok, a única forma de você vencer, é levando a sério, primeiramente, permanecer na palavra de Deus, agora olhe para mim, eu vou te dizer algo, você não vai começar a andar em vitória, só porque frequenta uma igreja no domingo, e ouve um sermão de 20 minutos, que alguém está pregando, você não será forte, e ter a vitória que Deus quer que você tenha, só porque você me assiste pela TV todos os dias, agora, isso pode ajudar, mas a melhor coisa que você poderia fazer por si mesmo, nossa, eu preciso dessa mensagem hoje, ok, faça anotações, jejue de TV por um tempo, jejue seu almoço por algumas semanas, e pegue aquela hora que normalmente você gastaria fofocando no refeitório, vai até o seu carro, entre nele, vá para o parque, faça alguma coisa, ok Deus, esse é o meu tempo contigo, eu não vou permitir esse temperamento ruim mais, não é assim que o senhor deseja que eu seja, e eu sei que só o senhor pode mudar-me, tu és o único que pode tirar isso de mim, eu vou estudar um pouco nesta área, eu estou te dando chaves, se você tem um temperamento ruim, ouvir uma série sobre prosperidade não vai te ajudar, alô? Eu acho que essas coisas são importantes, persevere até que alcance a vitória, não estude sobre 50 assuntos diferentes em uma semana, pegue um dicionário, procure o significado da palavra ira, escreva a definição, nós precisamos levar a sério, para termos vitória em nossas vidas queridos, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, ao que vencer, eu farei que coma do fruto da árvore da vida, ao que vencer, em Apocalipse diz que, temos coisas o tempo todo para serem vencidas, cada um de nós, sabe, eu estava falando para um amigo, que Deus sempre está trabalhando comigo, com alguma coisa, e antes eu pensava, ah, gente, de novo não, como alguém consegue ver tantas coisas erradas, e ainda assim sobreviver? Alguém já se sentiu assim? E sabe, Deus trabalhava algumas coisas na minha vida, e eu me lembro de uma vez, que Deus estava trabalhando comigo muito forte, sobre ser mais respeitosa com Dave, e não pensava que ele era respeitoso comigo, cheguei, no ponto que eu não suportava mais, e pensei, com certeza o senhor está trabalhando com ele também, eu disse, Dave, Deus está trabalhando com você, a respeito do nosso relacionamento, então ele disse, ah, não, acho que não, lembra que eu falei, Deus, por que sempre comigo? Por que o senhor sempre pega no meu pé? Sabe o que ele me falou? Escuta, Joyce, você pergunta demais, você quer ou não quer? precisamos parar de nos preocupar com o que os outros fazem, e resolvermos nossa situação com Deus, e quando Deus nos convence, nós devemos agradecê-lo, obrigada a Deus, que o senhor não está me deixando no escuro, obrigada, porque o senhor está sempre me lembrando, como eu preciso viver, em Apocalipse capítulo 3, onde fala que nós não podemos ser mornos, se você ler desde onde começa, no verso 15, até chegar no verso 19 do capítulo 3, diz assim, aqueles que o senhor ama, ele os convence, ele castiga, e disciplina eles, então fique entusiasmado, e cheio de zelo, e queimando com empolgação, eu sei que de vez em quando pensamos, bem senhor, você poderia me amar um pouquinho menos, estaria bem, é tempo de seriedade, João 5, você está bem, está gostando da mensagem, verso 1, mais tarde, havia um festival judeu, festa, para a qual Jesus subiu para Jerusalém, e havia em Jerusalém um poço, perto da porta das ovelhas, o poço era chamado de Bethesda, tendo cinco entradas, coloniais, ou portas, à beira desse poço, estava um grande número de enfermos, cegos, alijados, paralíticos, esperando que as águas fossem agitadas, esperando o milagre, por quanto um anjo do Senhor, descia uma vez por ano, e movia e agitava as águas, e quem fosse o primeiro, depois que a água fosse agitada, a entrar no poço, era curado de qualquer doença que tivesse, havia um certo homem que estava lá, que era paralítico, e tinha problemas nas juntas, há 38 anos, quando Jesus notou que ele estava deitado lá, sem ajuda, sabendo que ele já estava ali, há muito tempo naquela condição, ele lhe disse, você deseja ser curado? Você está levando a sério o propósito, de ser curado? Você ouviu isso? Ou seja, Jesus lhe disse, você está levando a sério, a espera para que esse problema, seja resolvido? Eu estou falando para todos vocês, que estão aqui, e você que está me vendo pela TV. Você está levando a sério, o propósito de consertar sua vida? Você está levando a sério, você está disposto, a pagar o preço? Muitas pessoas desejam, ter uma unção forte de Deus, e se você não sabe o que significa a unção, significa ter o poder de Deus, funcionando na sua vida? Bem, a salvação é de graça, ela não te custa nada, mas a unção de Deus vai te custar. Porque existem algumas coisas que, você precisará levar a sério, e outras terão que ser deixadas para trás, coisas que você precisará tirar de sua vida, e guardá-las permanentemente. precisará haver mudanças na sua atitude, nos pensamentos, nas palavras, no que você faz com o seu dinheiro, com quem você anda, como você se veste, do que você fala, e até o que você come. Agora, acho que fui muito longe, não é mesmo? Você leva a sério a sua saúde? Jesus disse para um homem, que estava deitado ali, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, pode parecer uma coisa fria de se dizer? Se você chegasse para mim, abrisse o coração, chorasse, lamentasse, e eu dissesse, você está falando sério? Você pensaria, que tipo de ministro você é? O aleijado respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no poço, quando a água está sendo agitada, mas enquanto eu estou tentando ir sozinho, alguém entra na minha frente, Senhor. Se você nunca leu isso dessa forma, primeiramente, um homem estava deitado lá, esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. eu só estou esperando alguém me colocar dentro do poço, você diz, é claro, Joyce, ele era um homem aleijado, não conseguiria entrar sozinho? Deixa eu te dizer, em 38 anos, eu teria rastejado pela beira do poço todo. eu teria dito, eu não vou ficar aqui deitado assim por mais um ano, eu vou cair no poço e afogar, ou então eu serei o primeiro a entrar e ser curado. pare de dizer, eu não consigo ajudar. pare de colocar a culpa nos outros, se você não fizesse isso, eu não faria aquilo, se você não fizesse isso, eu não faria aquilo. pare de sentir pena de si mesmo, por causa de alguma coisa que aconteceu há 25 anos atrás, que acabou e já passou, e você não pode fazer nada a respeito. Sabe o que eu descobri? Você não precisa ter um ótimo começo para ter um excelente final. Sabe, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu tinha um relacionamento com Deus, mas era algo muito morno, o meu relacionamento. Eu sempre gosto de colocar assim, eu tinha bastante de Jesus para não ir para o inferno, mas não bastante para caminhar em vitória. Eu creio que precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus e nos esforçar para termos vitória em nossas vidas diárias. Precisamos viver um tipo de vida que Deus quer que verdadeiramente vivamos. Ele quer que você tenha uma vida ótima e não esta vida medíocre.